Esta semana resolvemos dar um ar mais saudável à nossa doce e querida Joaninha, e querida Joaninha, uma mulher perfeita. Um ar de California Girl. Joaninha, hoje vamos lhe tirar esse aspecto de pessoa que vive num lar de doces há muito tempo e dar-lhe o ar de uma jogadora de vóley de praia. Hã? Que tal? Não quero. Não quero. Não quer? E a Joaninha quer parecer uma velhinha que faz anúncios a fraldas descartáveis ou a miúda gira que faz os anúncios a tampões? Hã? A gira dos tampões. A gira dos tampões. Então, minha querida, para fazer a gira dos tampões, temos que começar por lhe tirar esse ar macilento de quem parece que não vê o sol há 80 anos. Joaninha, o jet bronze conhece? Não. Então, o jet bronze foi uma tecnologia que se desenvolveu para nesta altura em que não há solo as pessoas possam ter um aspecto bronzeado, bonito. É o ir à estufa. Está pronta? Não. Então vamos a isso. Para ali, lá para a África. Não. Até já. Cá 26, não é? Muito obrigado. Vamos a isso, Joaninha. Eita, que bonita. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Está ali. Oh, oh, oh. Oi, oi, oi. Aí está. Vamos à outra parte. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Zezinha, és tão bom para os velhinhos, meu querido. Um beijinho, minha querida. Muito obrigado. Até para a semana. Se cá estiver, não és, Vaninha? Vá, vamos lanchar, querida. Ai, ai. Meia torradinha, um chazinho e uma madalena. Meia torradinha, um beijinho.